O Senado começa a votar hoje a proposta que prorroga o prazo para o pagamento de dívidas judiciais de Brasília, repórter Levi Guimarães. O Senado pode começar hoje a analisar a PEC que prorroga o prazo para que estados e municípios paguem precatórios que devem a pessoas jurídicas. Segundo a proposta, débitos que vencem em 2024 poderiam ser pagos até 2028. O adiamento vale apenas para governos estaduais e municipais que estavam com as dívidas atrasadas em março de 2015 e não abrange débitos a pessoas físicas. A PEC deve ser votada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça, de acordo com a presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, do MDB. Ela afirma que os líderes também buscam um acordo para levar a proposta ao plenário também nesta terça-feira. É possível, se houver acordo na CCJ de pedido de urgência, ele, portanto, viria para o plenário amanhã mesmo. E se os líderes concordarem, quebra-se o interstício, vota em primeiro e vota em segundo. Aí é o presidente que tem que conduzir, o presidente da Via Colômbia. A matéria faz parte das pautas do Pacto Federativo, um conjunto de medidas que pretende aumentar a receita dos estados e dos municípios. Elas também fazem parte das negociações em torno da reforma da Previdência, sobretudo a PEC que divide os recursos das vendas do direito de exploração sobre o pré-sal. A senadora Simone Tebet lamentou que alguns parlamentares condicionem a aprovação em segundo turno da reforma ao Pacto Federativo. Acho que, infelizmente, esse assunto não deveria ser tratado como condicionante para a aprovação da reforma da Previdência. É dar com uma mão e tirar com a outra. Mas já que está na mesa, nós temos que agora enfrentar esse obstáculo e tirá-lo o mais rápido possível da nossa frente. A tendência é que a reforma da Previdência só seja votada em segundo turno no dia 22, atrasando em duas semanas o cronograma inicialmente previsto para a tramitação no Senado. De Brasília, Levi Guimarães.